O encontro entre representantes do Parlamento Italiano e da União dos Vereadores do Estado de São Paulo definiu as diretrizes para o acordo de cooperação bilateral entre cidades do Brasil e da Itália. O presidente da Uvesp esclarece como será realizada esta parceria entre os dois países. Cidades italianas com cidades brasileiras, a começar aqui do Estado de São Paulo, já que a União dos Vereadores do Estado de São Paulo foi convidada a comandar e a liderar esse movimento, então nós vamos escolher cidades paulistas que tenham afinidades nos seus clusters, nas suas vocações com cidades italianas. Esses municípios serão municípios irmãos. As cidades escolhidas poderão fazer um intercâmbio cultural, turístico e econômico. Nós encontramos uma cidade italiana que tem as mesmas dimensões, as mesmas vocações e vamos estabelecer um intercâmbio envolvendo também a parte institucional, a prefeitura, os municípios, as pessoas envolvidas nas várias áreas e temos certeza que este tipo de projeto vai trazer vantagem tanto do lado brasileiro quanto do lado italiano, além de incentivar uma história de amizade, de grande proximidade entre os dois países. 150 municípios do Estado de São Paulo já demonstraram interesse em participar do acordo e encontrar uma cidade irmã, mas inicialmente 10 serão selecionados. Se não houver um casamento perfeito entre as vocações, Itália, Brasil, comercialmente falando, dificulta vir uma ação política, não é isso que nós queremos. Nós queremos uma ação prática voltada para o princípio econômico. Nós pretendemos conversar com o ministro das Relações Exteriores, o Aloysio Nunes, para acertar detalhes e o Fábio Porta será o nosso representante no parlamento italiano para a oficialização da medida. Vivem no Brasil cerca de 30 milhões de descendentes italianos. Acordos de cidades irmãs são firmados quando há interesse das duas partes em estreitar laços políticos. Nós temos duas estruturas, a União Europeia e o Mercosul, que tem que ter na nossa avaliação a Itália e o Brasil como ponta de lança para esses dois megamercados. De maneira que com relação à União Europeia e esses 30 milhões de descendentes, nada melhor do que a Itália para ser a porta de entrada para o Brasil. O primeiro acordo de cidades irmãs foi firmado no Brasil há 50 anos. Só a capital paulista possui 42 convênios de irmandade com outros municípios do mundo. A lista com as cidades do estado de São Paulo selecionadas para fazerem parte deste acordo será divulgada ainda este ano. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.